Salve, salve galerinha, farol na área, tem mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora com o nosso querido Rocket Leaguezinho, vamos nessa Tamo com o nosso Rocket Leaguezinho, beleza? Tamo aí, temos que tentar trazer a vitória no 2v2 e seguir com a nossa boa, bom desempenho no competitivo de 2v2 Que nessa temporada não perdemos ainda, tirando todas as zicas, bora nessa Tamo que vamo rapaziada, 2v2, tamo aqui com o Spank, Spank velho, começou mais ou menos, eu também comecei mais ou menos Beleza, temos aqui pra brigar, conseguimos pegar o turbo, beleza, acalmou o Spank, relaxa, a bola vai pingar, ó, olha os caras vacilando Ai, joguei pro meio, Spank acabou tirando, velho, não entendi a jogada dele, na real ele só pegou de qualquer jeito A bola vai vir Tá aí, eu e o Spank aqui, e emo, pra travar a bola, fizemos esse gol juntos E o farol botando pressão, né, colocando pressão aqui no time adversário, ó, eu tava aqui pra fazer o gol também O Spank guardou, 1x0, por enquanto começamos bem, velho Beleza Tá aí, primeira bola, opa Vamos ver o que os caras fazem Aí, eu dei Spank, aí, bicho Não Aí, a gente ficou moscando, os dois juntos, eu já tava na bola, ele veio também E aí, eu tirei de um jeito, ele saiu, ó Fiz de disputar a bola, ele saiu dela, aí eu tava vendido no lance Aconteceu que não teve muito o que a gente fazer, não, velho Beleza O Spank, ele não tá sabendo muito bem as jogadas, velho Beleza, calmou, calmou Um tirou do outro Tava lenda, ele tava na bola até Mas eu tinha que... Tinha que tirar, né Tirar, não tinha o que fazer A bola aqui, onde vai parar Aqui Tranquilo Ligar aqui o turbo de novo Esse Spank tá tentando fazer uma jogadinha doida aqui Foi que ele consegue Ai, meu Deus, os caras quase vacilaram Pinguei Ele pingou Faltou o terceiro, né Olha o tapinha do farol Tentei jogar, né Aquele tapinha que você tenta dar uma complicada Briguei aqui com os caras Beleza, tiramos Tem turbo Vamos ver se o Spank consegue fazer alguma coisa Lascou Lascou, lascou, lascou Só tira o Spank Ai Difícil, né Porque É, não Mas não tinha o que ele fazer Os caras tão sendo tóxicos com ele aqui no chat E não tinha o que fazer, velho Tinha o que fazer Ele tava numa situação merda ali Sem turbo Ou ele fazia o gol contra Ou ele chutava pro lado O cara tava esperando do lado já, né Imaginando que ele poderia tocar pro lado E aconteceu Olha o tapa Ai, double tap Meu Deus do céu, velho Paraônico, ó Atrapalhando Tendo que o Spank já tinha passado aqui, velho Tranquilo Nessa Quase, hein Quase que a gente conseguiu guardar, velho Mas a gente vai conseguir buscar, velho Tô confiante Bate nele, Spank Nossa, o cara veio e me explodiu O cara veio e me explodiu Tá tranquilo Ó, esse tapa em direção ao gol Ai, velho O seu acerto, viu A ideia foi boa A ideia foi boa Desse tapa Que isso, Spank? Liberando o gol? Ah, não Aí ele viajou legal, mano Quer desistir? Vai desistir não, Spank Vamos jogar, velho Olha Sem, sem vergonha, velho Sem vergonha Vamos nessa, velho A gente não 3x1 Vou dar um 2 minutos e meio, cara Um 2v2 Jogo aberto desse A gente teve nossas chances Tá tranquilo Eu confio em você Mesmo que você não confie Nem ele confia nele mesmo E eu confio nele Ô Veio Tá calmo nessa hora Beleza Vamos desviar Spank, vai Eu tô aqui, Spank Mas tem que ir lá brigar, Spank O cara tá muito acostumado Com o farol dando os passes, velho Tem que tá lá, mano Vão aqui Aí, ó Ó o cara moscando Hum Vacilei, vacilei, vacilei Vamos lá Beleza, aí, ó Bola vai pro gol Tá lá Vamos Fiquei nervoso, velho Deu um tapa Achei que foi fraco Fiquei com medo de tirar a bola Mas consegui, aí, ó Controlar Proteger ela Tirar do cara Guardar 3x1 Faltou 1 minuto e 40 Spank pediu pra desistir Não deixei ele desistir E a gente vai buscar, velho Relaxa Relaxa que a gente vai buscar Olha esse gol Olha esse gol Olha esse gol Olha os caras no desespero Não, não Não, peguei de lado nela Muito burro Peguei de lado nela Vamos nessa Olha os caras vacilando O que vamos? Um minuto Minuto e meio É a bola do Spank Tá lá Eu não sei se ele ia fazer Mas eu dei uma ajudadinha, velho GG Belo chute Vamos dar um belo chute ali Talvez eu tenha empurrado ele Em direção ao gol Aqui, ó Ah, tá valendo, velho Bateu, bateu Sei lá o que aconteceu Sei que deu certo, velho Então acho que foi bom eu ter ido lá Dado uma ajudadinha Empurrado ele um pouco Vamos nessa aqui, velho Vamos nessa aqui E agora a gente tá chegando pra virar, velho Ah, cadê você? Pô, Spank Tava aí já, velho Já tava aí, mas tudo bem Falta ter um pouco mais de sincronia Ah, mas aí Viajei, viajei, viajei A gente abriu Gol tá aberto Tudo bem, o cara foi tirar Que tirou errado Eu tirei lá pra cima O cara vai vir Essa bola vai bater O cara tá esbarrando em mim Bateu em todo mundo Não conseguiu tirar a bola Ô, Spank Olha o gol Olha o gol Olha o gol Começa aqui A gente brigou Já viu, Spank Ele tá doidão também, velho Tá ganhando por um gol E ele veio aqui Tipo, tá Kick-off atrasado, velho Ele é doidão O que é isso? O cara virou um deus No Rocket League depois Olha Olha o que a confiança não faz Ele entregou dois gols Depois que ele acertou os outros gols Saiu até mandando, mano Aéreo da parede Tá maluco, velho Olha o Spank 5x3 Ele queria desistir, hein, Spank Dá uma emoção na partilha Muito muito O que dá emoção na partilha, Spank Aqui é canal de entretenimento, velho Nossa Que feio, que feio, que feio 5x4 Vamos nessa Bora que bora Beleza Tá calmo nessa hora Olha lá Tá querendo dar emoção na partilha também Nossa senhora Eu também Nossa senhora Minha defesa eu tava de ré, velho Eu tava de ré O Spank tava de frente Mas eu tava de ré A gente entregou legal, mano Meu Deus, velho Boas entregadas em 10 segundos Vamos lá É emoção Que emoção, amigos Nossa senhora Ele veio Beleza Mas ele pra ganhar de mim na Pelô O cara errou também Os caras são ruins também, Spank Vamos nessa, mano Dão tapinha Que isso? O cara foi mal demais na defesa, velho A gente foi pior nas entregadas Mas, ó O cara tava em posição Ah, ele tava de lado, velho Ele tava de lado, velho Foi pego de lado 6x5, mano Tô de cara com o desempenho do Spank ofensivo, cara Do nada ele virou um deus, mano A zaga ele ainda entrega bastante, mas X, 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 X Tem turbo Pinga Ufa EG, rapaziada Seguimos em vítima no 2v2, velho Cara, que loucura que foi esse 2v2, mano Spank começou entregando nada No final entregou tudo, velho O cara começou a ser uma máquina de fazer gol, velho Fez um gol atrás do outro Fez 5 gols, velho E a gente tá aí De novo subindo aí Estamos já no Platina 3 Quem sabe a gente vai pegar diamante aí daqui a pouco Tamo junto Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like Lembra de comentar aqui embaixo Lembra de deixar o canal É nóis, rapaziada